A saúde da criança de 6 anos que foi atropelada na cidade de Areia no último domingo à noite. Ela é uma das 5 vítimas desse acidente que inclusive matou uma criança e uma mulher. Uma criança de 10 anos e uma mulher. De acordo com o boletim do Hospital de Trauma de Campina Grande, a outra criança de 4 anos já recebeu alta. E tem ainda uma outra vítima que foi identificada como João Batista dos Santos. Ele tem 28 anos, passou por cirurgia e está internado. O estado de saúde dele é considerado estável. Já o motorista que teria provocado o acidente, ele é advogado. Aliás, o advogado dele procurou a delegacia ontem e afirmou que o condutor e o passageiro do veículo prestaria um depoimento ainda hoje. O advogado desse condutor se comprometeu com isso. A polícia não descarta a hipótese do uso de álcool pelo motorista. E afirma que as investigações podem comprovar homicídio doloso. Que é quando existe a intenção ou a pessoa assume o risco de cometer o crime. No caso das pessoas que ingerem bebida alcoólica e vão dirigir e se envolvem numa situação como essa, é caracterizado, a lei brasileira já caracteriza isso como um homicídio doloso. Porque a pessoa, ao beber e dirigir, assumiu o risco de matar. E essa é uma suspeita do que pode ter acontecido nesse acidente lá em Areia, que matou no local duas pessoas, né? As outras duas estão se recuperando. E tem uma criança que está em estado grave no Hospital de Trauma de Campina Grande. A gente segue acompanhando, viu? E teve violência ontem à noite em Bahia.